O morador aqui da avenida Domingos Bertoncelo, no Jardim do Lago, o Carlos Eduardo Gonçalves Lima, nos chamou para constatar alguns bueiros que estão entupidos. Ele relata quais são os problemas que a comunidade vem passando por aqui. Sempre quando dá uma chuva mais forte, esse bueiro aqui da esquina e outro de cima ali, eles ficam cheios, entopem e esses problemas aí vai tudo para a casa dos vizinhos. Então a gente espera aí uma resposta mais ágil da Prefeitura de Rolândia para os vizinhos não terem esse transtorno. Carlos também faz um alerta à população e diz que não há apenas direitos, mas também deveres. Só que também não adianta a gente exigir do poder público, mas os moradores também têm que fazer a sua parte. Não evitar de jogar lixos na rua, devido a ocasionar esses problemas aí. O secretário de Infraestrutura, Wanderlei Massussi, garante que está trabalhando para solucionar os problemas de bueiro e tupidos na cidade. E na medida do possível, está atendendo às prioridades sempre que informado. De qualquer lugar a qualquer momento, eu sou o Rodrigo Stutz, no jornal Manchete do Povo. Não saia daí! Obrigado! 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 Obrigado!